E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e você está no canal Melhor de Bike. Galera, hoje eu vou fazer o Bike Fit da Soul SL329, mostrar para vocês como fazer, muito simples, duas chavinhas, a chave 5 e a chave 4, a chave Allen. Eu vou mostrar para vocês umas regulagens básicas para você estar fazendo o Bike Fit e diminuir as dores nas costas. Tem um vídeo mais completo do canal, do Bike Fit, que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo um cardzinho. E vocês assistem lá se vocês quiserem mais detalhes. Eu vou fazer um vídeo rápido de regulagens básicas assim, sem muito segredo, para você ter uma pilotagem melhor na bike aí. Beleza? Para quem não é inscrito aí galera, inscreva no canal, deixa um like para a gente aí. Bora ver esse Bike Fit aqui, dessa bike show aqui da Soul SL329 Boost. Bora lá! Lembrando galera, que o Bike Fit é um item assim de segurança assim, que para a saúde do ciclista é importante estar fazendo. Se você puder, faça um Bike Fit aí com o profissional, vai atrás do profissional, faz o Bike Fit bem feitinho. Agora, se você não puder estar fazendo e quer fazer em casa, eu vou ensinar para vocês como fazer básico. Mas, lembrando, que o profissional de Bike Fit vai fazer um Bike Fit mais perfeito. A gente vai fazer aqui um básico para todos aí resolver o problema aí nas trocas de bike, às vezes troca de bike, né? Então, você vai fazer uma regulagem rápida aí, até fazer um Bike Fit profissional. E quem sabe, às vezes, nem faz, porque eu nunca precisei fazer e eu olho com as minhas regulagens aí, né? Que eu mesmo faço. E outra dica galera, se você tem uma bike já, tira as medidas dela, tira as medidas aqui do Top Tube aqui, ó. Mede o Top Tube, né? Vê quanto tem de medida aqui, ó. Eu vou mostrar de perto para vocês, tá? Do final da mesa aqui, até o selinho. Mede a altura, a altura aqui do pé de vela, do centro do pé de vela, até em cima do selinho aqui, né? Essas alturas, essas medidas aqui de altura do selinho e comprimento aqui do selinho até o guidão, faz bastante diferença na pedalada, tá? São duas medidas aí que eu acredito mais importantes aí. A medida de comprimento aqui do Top Tube e a altura do selinho aqui, até o pé de vela. Então, se você tiver uma bike média aí, com a sua treininha, eu tenho a bike anterior, mas vou estar mostrando para vocês, se você não tem a bike anterior, como você vai fazer, tá? Sem a treina, tá? Vamos fazer aí no método básico, vamos lá. Então, galera, aqui, a medida do selinho aqui, uma medida básica, você está fazendo uma medida da altura do selinho, eu vou mostrar na bike, vou deixar as chaguinhas aqui. Medida, para você saber, assim, se está na altura do selinho bom para você, você roda o pé de vela para baixo aqui, todo o olho para baixo, né? E coloca o calcanhar aqui na traseira aqui do pedal, né? Aqui, o calcanhar, solta. O calcanhar tem que estar relando lá. Se está relando lá, é que você está na altura certa. Esse aqui está no limite aqui, ó. Mais alto que isso, para mim, já vai ficar pior, já vai ficar ruim, vai doer as pernas. Então, você tem que relar o calcanhar lá no pé de vela lá embaixo, ó. Está lá, pé de vela reto, e eu estou relando o calcanhar dos dois lados, tá? Eu tenho que fazer isso para os dois lados. Você relou o calcanhar e a altura certa aqui do selinho para você, tá bom? Uma outra regulagem, galera, eu gosto da bike curtinha. Aqui, ó. Eu gosto da bike, eu gosto da pilotagem mais curta, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a medida, tá? Por exemplo, não sei se dá para enxergar bem. Um ângulo legal para você saber se está curto ou muito longo é você olhar aqui o guidão na mesma linha de visão do eixo. Se você está enxergando o eixo da suspensão um pouquinho para frente é que a bike está bem ajustada para você. Se o eixo está para trás, você está aqui, ó. O longo do porto selinho está bem para trás. Ou a mesa bem longa, né? Se você está enxergando a suspensão, o eixo da suspensão para trás do guidão quer dizer que você está muito longe, né? Está muito longe do guidão. Então, você tem que estar mais aqui na frente e enxergando o eixo ou na linha do guidão ou, igual eu aqui, enxergo ele um pouquinho para frente do guidão, tá? É uma regulagem boa, confortável, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí uma medida bem básica que a gente está fazendo essa medição aqui. E eu costumo fazer, galera, aqui, ó. Eu meço aqui a ponta do... Vou mostrar de perto para vocês. Aqui, galera, ó. Eu meço a ponta do cotovelo aqui e coloco aqui a mão, né? Na reta, que é a ponta do cotovelo. Aqui, reta. E eu deixo de um a três dedos. Dois dedos aqui. É o ideal aqui. A bike fica bem na mão. Então, cada um tem o seu tamanho de corpo. Eu tenho em 75. Então, meu cotovelo daqui até aqui e dois dedos até chegar ao guidão. Eu acho que, para mim, é uma medida que eu já estou acostumado. É confortável para mim. Não dói minhas costas. Eu tenho uma pedalada muito boa. E uma outra dica também é quando... Deixa eu ver se a imagem está boa. Tá. 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 Uma outra dica também é a posição do manete aqui, ó. O manete tem que estar sempre alinhado com o braço, tá? Então, para você estar com o braço reto aqui, ó. Ele está alinhado ali. Nem muito para cima aqui para você segurar aqui no freio e nem muito para baixo para você segurar assim, não é bom? Então, você está pilotando aqui, ó. Você tem que já colocar as mãos ali e usar o manete para frenagem. Então, ele tem que estar alinhado ao seu braço aqui, ó. Tá. Então, a dica muito boa de regulagem do manete também. Deixa eu ver o modo de regulagem. Então, a gente já regulou a altura do selim. É o comprimento da mesa, tá? Que é o comprimento da mesa. E eu precisei trocar a mesa dessa bike, gente. Eu precisei trocar a mesa dela porque ela veio com a mesa de 90, tá? E aí, a gente colocou essa mesa de 70, porque... Deixa eu ver aqui, acendeu. Colocou a mesa de 70 porque como ela tem o triângulo mais alongado, ela tem o top tube mais alongado, ela ficou um pouco mais longa do que eu estou acostumado. Então, eu tive que colocar essa mesa de 70. Isso é normal no bike fit, tá? Então, às vezes, uma bicicleta, ela vem maior do que você precisa, né? Por exemplo, mesa de 90 para mim, eu acho muito longa. Então, eu coloquei a mesa de 70 com ângulo de 17. Ficou muito show essa mesa. Ficou curtinha. Muito top. E aí, eu empurrei o selinho para frente, tá? Um pouquinho para frente. Então, o selinho está um pouquinho para frente aqui, mas tem bastante espaço atrás dele. Vou tirar aqui para você do suporte. Ó, tem espaço ali ainda. Então, eu empurrei o selinho um pouquinho para frente. Você usa a chave 5 milímetros. Tem bike que é 6 milímetros, tá? Tem dois parafusos aqui e aqui. Então, eu empurrei o banco um pouquinho para frente. O selinho. E colocamos a mesinha tanto para mim quanto para o Fábio. A gente tem a mesma altura e usa o mesmo tamanho de bike. Ficou muito legal, tá? E vou estar mostrando para vocês agora que eu vou baixar essa mesa aqui um pouquinho porque eu vou tirar um pouco dos anéis aqui. O Fábio vai ficar bravo. E eu gosto da frente um pouco mais baixa, tá? Então, eu vou tirar um ou dois anéis e jogar para cima. E é isso daí. Ah, outra dica também, galera. É aqui o selinho tem que estar plano ao chão. Paralelo ao chão aqui, ó. Não pode ter nem muito para frente e embicado, para baixo que você fica escorregando na pedalada e nem muito para cima que pode dar dormência em você nas partes, tá? Então, o ideal do selinho é plano ao solo, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Vou mostrar de longe para vocês. Ele está paralelo ao solo. Nem para cima, nem para baixo. É uma regulagem boa aí, ó. Fechou? Vou estar medindo com a trena para vocês aqui verem a distância que está dando aqui agora. Aqui, galera, ó. Então, eu coloquei a trena aqui no meio do guidão, tá? Até a ponta do selinho está dando 53,5, tá? 53,5 e até o top, seria o em cima do selinho aqui, no canote, está dando em torno de 60 e... 67,5, 68, tá? Mais ou menos a medida que está dando aí. Beleza? É... Olha lá, 67,5, 68. Isso é para mim, tá? Então, 53,5 aqui na ponta do selinho e 67,5 aqui. Se você tiver uma bike, tira essas medidas que você vai ter... Fica mais fácil, tá? Eu vou medir a altura aqui. Por exemplo, lá você coloca a trena no centro do pé de vela, tá? Eu estou com uma mão só, é difícil, tá, galera? Então, está aqui no centro do pé de vela e mais ou menos ali em cima. Você olha por cima do selinho, o meu dá 74, tá? A trena está meio raladinha ali, mas 74 de altura que eu utilizo, tá? De altura, beleza? É isso aí, galera. Esse é o Bike Fit básico. Eu vou remover ali a mesa e mostrar para vocês. aí, galera, ó. Olha como ficou a frente dela, ó. Ela ficou mais ou menos na linha do selinho, um pouquinho mais baixa. Fica uma pilotagem mais agressiva. Olha que linda que ficou. Ficou uma pilotagem mais agressiva, que eu gosto bastante dessa pilotagem. Dá uma estabilidade melhor, corta o vento, legal. Então, ficou muito show aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem gostou aí, deixa um like, inscreva no nosso canal e vamos estar testando essa bike linda da sua aí com o Bike Fit zeradinho e com as pedaladas confortáveis, galera. Beleza? Até o próximo vídeo. Bora pedalar, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto